E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Warhobots. Então vamos aqui para mais uma gameplay. Eu tô empacado nessa última missão em que eu preciso coletar 5 faróis. Mas cara, pegar 3 já é difícil. Mas tentar pegar 5, realmente tá bem difícil conseguir finalizar essa moldita missão. Mas eu tô tentando, eu já tô mais de uma semana tentando fazer essa missão. Mas tá foda gente, não tá fácil. Então vamos aqui, eu sempre coloco o Kossaki porque ele é rápido. Mas o ruim é que a durabilidade dele, a resistência dele é um pouco baixo. Então ele morre muito cedo. Então isso é uma das dificuldades que eu tô tendo. Talvez ao invés de pegar o Beacon Rush, talvez Domination seja um pouco melhor, né? Mas vamos ver. Vou tentar. Começando aqui com o Kossaki. Ah, já morri, cara. Ah, que bosta, velho. Já morri. O ruim do Kossaki é isso, ele é muito fraco. O Griffin também é fraco. Cara, como eu tenho raiva desses caras que atacam de longe. Ae. 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 Vamos lá, vamos lá. E aí que bom não 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 Morri Aqui eu vou com Fenrir Maldito, o cara está usando healing Laser espacial Maldito, vou usar o quantum radar Ah, que fã Quem está me atacando? Caraca, como que... Belezinha Acabou com água Pegou a outra Isso Morri Morri Aqui eu vou com o osso 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 Caraca, não é bom. Isso. Caralho, estou matando pra cacete. Tiro espacial. Ah, velho, morri. Isso. Corro daqui a direita. Corro daqui a direita. Corro daqui a direita. Corro daqui a direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que saco, velho. Tchau, tchau. Ae. Tchau. 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 Vamos! Aí! Então, vamos! Vamos! Vamos aí? Vamos menos! Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Peguei mais um farol. Quanto é um rei, né? Não, bosta. 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 Ah, que cocô, velho. Ah, bosta. Ah, bosta. Não, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Vamos lá. 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 Vamos lá.